Eu quis dizer, você não quis escutar, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. O motivo todo mundo já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce. O meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram vendidos tão barato, eu nem acredito. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa e eu não esqueci. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido. A palavra é a minha arma e a bala a minha canção. Nem vem mexer com aquilo que você não tem noção. Não adianta insistir, meu irmão, que eu não vou deixar. Tudo pode ser, se quiser será. O sonho sempre vem para quem sonhar. Tudo pode ser, basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será.